Está acontecendo no CDL de Pimenta Bueno uma reunião com a população e com empresários pimentenses para a reivindicação do impeachment no dia 15 de março. Na noite desta terça-feira foi realizada uma reunião onde foi falado sobre a manifestação do impeachment no dia 15 de março, onde o país inteiro irá parar para protestar contra a nossa presidenta. Empresários e a comunidade em geral se reuniram e se organizaram no CDL de Pimenta Bueno para o protesto na cidade. Toda a população foi convidada por meios de comunicação, mas poucos compareceram. Conversamos com Vladimir Lanfredi, tesoureiro da Associação dos Ceramistas, e ele conta mais sobre essa reunião. O objetivo é o impeachment da presidente Dilma, mas não é só o impeachment da presidente. Hoje a sociedade no todo, no Brasil, está indignada com a corrupção, que ninguém aguenta mais isso. Infelizmente, nossos políticos só pensam neles, fazer as coisas para eles, para beneficiar eles, e isso a sociedade não aguenta mais. Isso, empresários, trabalhadores, todos estão indignados. Se a gente não fazer uma coisa agora, pode piorar a situação. E como está sendo a participação da população nessa reunião? A gente está convocando, o pessoal está aderindo, mas para dia 15 nós queremos ter uma grande quantidade de gente mobilizada para isso. Esse é o objetivo da reunião hoje, o planejamento do que nós vamos fazer dia 15 de março. Alguma coisa assim? Ou sim, uma passeata, uma carreata, ou até trancar a BR, se for o caso. Faça seu convite, convide a população a participar no dia 15 de março dessa grande manifestação. Mas é isso, eu convido todo aquele que realmente está indignado com as coisas que vêm acontecendo com a nossa política. Como já falei, ninguém aguenta mais isso. Então, aquele que quer se manifestar e mostrar que está indignado com a situação, dia 15 de março, queremos que você se junte a nós nessa manifestação. Qual o interesse de você participar dessa reunião? Olha, eu acho que a partir do momento que a sociedade se organiza, ela tem força. A gente está vendo aí a roubalheira, a corrupção, institucionalizou a corrupção, legalizou o roubo no Brasil. Então, a gente está aqui, poucas pessoas, mas estão pensando em enganjar mais, porque está todo mundo sentindo. Até mesmo aqueles que acreditou nesse projeto aí falho, está convidado a vir. Porque eu acho que o povo tem o poder de colocar um político e o povo também tem o poder de pedir para que tire. Porque um impeachment sai do povo, mas para se tirar um presidente, para fazer um impeachment, precisa do Congresso Nacional. E hoje, infelizmente, o Congresso Nacional está também atolado na corrupção. Então, ficou uma situação difícil, mas temos que procurar uma solução, trocar ideia, pelo menos mostrar que estamos indignados, que não estamos concordando com isso. Esse é o nosso objetivo, trocar ideia para chegar a um consenso. Incentiva a nossa população a participar no dia 15 de março dessa manifestação? Olha, eu chamo o pessoal para vir trocar ideia com a gente, né, para a gente, a partir do momento que a gente se organiza, que a gente junta e busca um objetivo, se manifesta, que não está concordando com... Porque a conivência, a corrupção, se votou, beleza, o voto é válido, é direito de todo mundo. Agora, concordar, ser conivente à corrupção, isso não é ideologia. Me desculpa, não é ideologia, não é direito. Isso é falta de uma alta crítica da sua consciência, na própria consciência da pessoa. Só falta isso. Vamos pensar, vamos refletir. Sem baderna, não precisa baderna, não precisa quebra-quebra, não precisa... Não, o objetivo não é esse. Mas sim faixa, expressando que não está concordando com isso, que está indignado, que chegou. Hoje nós não temos estrada, educação falha. Generalizou a corrupção e o povo está... Praticamente o país faliu. Então, vamos ficar de braço precisado? Não dá. Não tem que procurar solução, procurar alguma coisa para dar um basta nisso aí. Esse é o convite que eu faço para quem votou, quem não votou, seja em quem for, que são 30 e tantos partidos, que não precisa disso tudo, mas isso é uma outra questão para se discutir. Mas eu convido a todos, pense, reflita e vê. Se achar que deve, vem junto a nós. Estamos aí para isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho